Ai como é ruim pegar... Oi gente, vamos lá, 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 vamos lá. Ah, meu amor, olha que meu camarim fica um pouco lá em cima. Eu tava tomando um sorro que eu comendo umas frutas de época. E se eu estourar com ele, não me deu tempo que eu comprando essas joias, mas é importante a beleza, né gente. Poxa gente, como é tão lindo! Olha o louco que entrou! Caiu, caiu? Ah, tá. Ah, tô bem. Eu vou avisar o que a gente terminou, na hora que ela falasse, o seu telefone 3960316, ou o celular 97849588, ela vai ser... Você precisa repetir o que? Eu quero estar lá em baixo conversando com o público. Entendeu, meu amor? Eu sou uma pessoa que eu sei dos meus horários. Entendeu? Então não repita meu telefone porque meu advogado hoje veio, porque qualquer tipo de coisa com o nome da minha pessoa, você pode ser conduzido. Conduzido é o quê? Você pode ser! Entendeu? Poxa. Eu tô me linda minha, eu não vou fazer a melhoria! Eu tô me linda! Entendeu, meu amor? Eu tô me linda, minha madre. Eu tô me linda! Entendeu, meu amor? Você já vai no passado e agora não me diga isso. Duas vezes você subiu do carro e o carro rodou. Eu sei, gente. Eu sou tão discriminada nesse espaço azul. Pra quem não sabe, espaço azul quer dizer no Space. Desculpa, gente. Pode ter que as pessoas que não sabem. Uma vez eu falei, eu vou ali no espaço azul e vou me chamar, meu amor, eu tô indo na boca. Gente, não é difícil. Tem como acertar, mas não pode começar e entrar em todo mundo. Gente, como é tão difícil ver pessoas. Ai, a data cheia, só gente linda. Ah, desculpa, não tinha de vista. Olha, vai dar uma passada. Ah, Celso, que amor é tudo bom, Celso. Tudo bem? Celso, o que é tipo de coisa? Nessa semana o carnaval tá chegando? Ai, tem um pó, assim, marrom claro que tinha de passar. Ai, Celso, ajuda a gente. Faça uma sacola ali. Quem acha que eu devo ir no Celso do Amor essa semana pegar um kit? Quem melhor pegar dois kits que já fica voando todo. Uma palma só. Pode ser, Celso? Arrasou. Quando é uma questão na hora do café, a gente vai lá ao enxonete. Ai, um dia eu fui lá e ele levou no enxonete. Ele falou assim, vete, é só um café. Eu falei, meu Deus, quero um lanche. A bicha aí, o salão é firmíssimo. Aí você me sopa um cafézinho. Eu estou molheta. Tomei logo dois sucos, comei um lanche. Depois eu falava, a notinha tá aqui. Sai louca. Beijo, viu? Essa dali é uma estilista. Você, careca. Tudo bom, meu amor? Carnaval está chegando. Hoje eu tô fazendo uma linha, tentindo. Eu falei, meu irmão. Teria como você, meu irmão. Fernando Pinsa, fica aí que você também vai chegar. E há de vocês que eu tenho que entender, hein? Eu estou recebendo ruim, não porque eu queira. Porque acabou esse tinge. Aí esse tinge foi tão antigo, né? Hoje não tem chapa, né, mô? Um dia eu falei, deixa eu fazer uma chapa na sua casa. Ela tirou a ponte e passou no meu cabelo. Comeu uma movida pra gente, hein? Faz a boca que não tá entendendo onde você tá. Falaram, tem como bolar um modelinho pro carnaval? Eu, a Salete e o Marinho tão me fazendo baile de carnaval. Eu tenho que tá... Vou pegar dois pra mim. Quem acha que eu tenho que pegar dois modelos? Uma palma só. Passamos. Obrigada. Obrigada, Laysa. Fernando Pires, olha pra mim. Fernando Pires! Fernando! Tudo bem? Carnaval está chegando. Eu mesmo não tenho esse fator. Só muito presente. Carnaval está chegando. Eu não tô usando uma rasteirinha. Será que teria como eu ir lá? Oi? Ah, tem que me dar uma festa? Ah, não me diga isso. Ah, não tem como conseguir um brinde? Eu vou depender o meu público. Se vocês acham que eu devo também, na loja do Fernando, pegar duas rasteirinhas e uma palma só. Gente, via tudo no truque. Eu pego o meu helicóptero, eu falo ali no jardim e vou me ver pelas ruas. Carnaval, minha frequência aí na maior. Fernando, essa semana também. Salto! Ai, a Marisa, o meu, ó... Deixa de fazer lugar. O que vai ter a minha raiva? O que vai ter? Não vai ter uma liga? Não vai ter uma liga? Não vai ter uma liga? Ai, a Carnaval vai ter muito quebrar. É um pouco mais difícil. Como pôr um pouco mais difícil ou não? Ah, eu acho que a Marisa tira um pouco mais difícil. E eu acho que a Marisa tira a pensada. E eu acho que a Marisa tira essa. A Marisa se não tem que parar para a casa. Tem gente que canta. Eu enxergo bem Tudo bom essas meninas? Eu vou falar num momento de vocês daqui 15 minutos que eu dei um tipo de templo que eles estão meio em pé de guerra é, my name is Mariah, não que eu não lembre o nome, eu sei Mas ele is... Is... Esse é o vestido que eu to usando Olha, gente O Nick Natal Põe um aplauso para essas duas cantoras maravilhosas Dá uma rotina, vem aqui no palco Eu queria falar um negócio para vocês Só que a gente vai fazer um triêntro ao vivo Quem acha que elas devem descer Mas é que eu canto também A ponte agora E esse é o que eu vou fazer Rapidinho, rapidinho Se a gente, você não, que eu juro vai ter forró Nossa, a gente já sabe nada Achei que vai ter zabumba Vamos continuar, vai viver Rapidinho, vai, desfuda aí, vai, vou me chamar Aí eu falei, bate tudo pro dono Ah, vida, desculpa Quem é você no jogo do bicho Vai passando, vai passando O teu nome, ela tá Lune Essa menina Lune aqui, gente Ela tem uma loja finíssima de peruca Tô precisando de um chanel de bico nisso Cabelo natural Quem acha que eu também devo passar na loja dela Você vai pegar uma briga Aplode agora Vitor, você vai ficar amassada De me ver na TV no canal, né? Eu tô preocupada Vitor Eu poderia acabar tanto Eu poderia correr Mas eu tô aqui dando truco Pra ver se cola Entendeu? Nunca que as meninas não chegam Não, Vitor É que a vida dá de... Gente, olhando pra mim Vocês acham que eu preciso disso? Sim ou não? Sim! Ai, como vocês são maldosas Gente, eu tenho bom anos Ai, que eu tinha É uma aplicação, né? Ai, Vitor Eu não te fudei Enquanto as meninas chegam Ai, Vitor Eu tô tão cheia de vocês Que soubesse Ai, Vitor Ah, Vitor Aplauso Vai quebra É amor Tô bom amigo, tô bom cara, eu não podia chamar de Moreira ficar no meio, não que sou eu. Eu vou só falar dessas duas festas, a gente vai fazer só pra mim sair. Você dá uma pala, tem uma pala e eu dou um close. Entendeu? Conto isso rapidinho. Gente, eu vou tá aí embaixo. Seu Alex, você também fica uns minutos, hein Deus, minha. Que eu tô cheia de ser explorada por meio do que esse quadro. Entendeu? Então, nós estamos fazendo um bairro que se chama Bairro da Diversidade. Que acontece no dia 13, numa segunda-feira, no dia da Banda do Redondo. Você vai pra Banda do Redondo, terminando, vai pro bairro. Mas leva só o Alex. Sabe aquele truque? Porque se não bateu, você vai passar em casa. Leva o Alex, olha aquele truque, truque. Chega pro bairro como se tivesse todo um diabo verde. E assim, o Victor tem aqui, olha. É, três vips. Amor, é quatro. Ah, eu tenho bateu com o Victor. Ah, eu vou falar, né? Eu falei, é, vamos. Mas, rapidinho, você pode ir, meu amor. Você de branco, pé, gente. Quem tem condição? Porque depois, as pessoas que eu tô dando rumo, depois eu vou encontrar baixo o contrão pro namorado. Aí, se não tiver namorando, vai pro... Você de azul? Oi? Você quer subir? Não, você não canta. Agora. O próximo bloco, a gente chama. Você, irmão, rapidinho. Quer? Depois eu vou... Dez reais. O que é dez reais, Victor? Dez reais, ultimamente, a gente tá comprando. Você tem condição de comprar uma bloco? Tem e fez. Ah, então nós fomos bem. Depois eu vou te ver aí, por baixo, lá embaixo. Você compra pro namorado dez reais, mas você dá pra fazer um chuchu com banana. Às vezes eu põe um pouquinho de batalha. Todo mundo vai aí notar um pouquinho triste. Mas não fica assim, a vida vai mudar. Salete Campari, linda Campari. A quarta é nossa, estreia dia 1º de fevereiro. Um show especial com o globo, DJ e convidados. Por quê? A quarta é nossa. Você tem condição de sair de quarta? Aí você... Não precisa dar embora. Tá bom? Então assim, meninas, estamos aqui. Se dá uma palinha, aí você passa pra mim e eu continuo. Depois, a gente tá ligado lá, que o globo ficou lento. Ixi. Quando eles falam, eu fiz uma falha, eu fiz uma falha, eu fiz uma falha, eu fiz uma falha, então eu fico sem microfone. Ele disse, você não é só microfone? Eu falei, por favor, rápido. Eu falei rápido. Eu falei rápido. Eu falei rápido. Eu falei. Não é mais nada, não é mais nada que eu tenho que ver, vocês são... É uma coisa... 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 Victor... Liga, liga... Olha aquele nem queimado... É uma aí... É, Victor... Cês... Cês... A gente vai brincar com uma coisa, né? Depois eu falo, eu continuo, pode ser? Vamos lá? Sim Homem and Freak, I am not gonna change myself Homem and Freak, your head is not the fire Agora eu só te meti ou não é vôo fazer a segunda voz? Será que eu sei? Aí depois ele fala... Homem and Freak, I am not gonna change myself Homem and Freak, I am not gonna change myself Não é isso? Vamos te ver aqui. Só para uma outra. Eu não sou. Você já vai. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Você vai ser emocionado. Ai, eu não sei. Eu não sei. Hum, hum. Eu não sei. 8 de embalamento e salva Olhem aí, essa ר nick cena e ele não fala Aprende a gente vai, né? O que é esse, né? Que é essa questão? Gente, a gente vai fazer um pouco daqui. Aprende a gente vai dormir, não, primeiro. Aprende a gente vai? Aprende a gente vai ficar aqui, gente. Eu também sei agora, pintor. Eu já estou sem as pessoas. Qual é? Um aplauso da gente. Cês vão ter um microfone? Vem pro bar, pro caralho que tá sem a vida Só não deixa pra lá sair, deixa a luz toda acesa Pra que seja o meu regalo que vem na buchara dupla ser pagado Tá bom? Vem pra mim deixa a luz acesa e eu tô com quem fulminou pra sair Eu vou sair, vou aí pro seu lado ver o último nome Ponte, perto de mim Coraí ao nosso Se falar assim a minha irmã tem na sua cara Vem proibida a IVA